Número 1. Poucos compositores possuem tantas obras conhecidas como o Tchaikovsky. As principais obras deles são o Lago dos Cisneis, o Quebra-Nozes e a Bela Dormecia. 2. O concerto número 1 para piano. Ele fez tanto sucesso que ele se tornou referência no gênero e já foi gravado milhares de vezes. 3. Sua música hora introspectiva, hora explosiva e alegre recebeu influência direta da vida do compositor. 4. O Tchaikovsky viveu grande parte de sua história angustiado e sobre fortes sentimentos de tristeza e depressão, chegando a ser taxado como um melancólico homossexual, paranoico e esquizofrênico. 5. Se casou com Antonina Milukova, uma aluna, para não comprometer a moral de seus familiares. Porém, simultaneamente ao seu casamento, teve um relacionamento secreto com o músico Losif Kotec. 6. Foi patrocinado por uma senhora viúva de um magnata, chamada Nadiesza von Meck. Tal ajuda permitiu-lhe viver apenas para compor. Tchaikovsky dedicou a sua quarta sinfonia à senhora Meck, obra que ele mesmo intitulou como sua obra de arte. 7. Morreu aos 53 anos de idade, de forma suspeita. Alguns dizem que foi de cólera. Já o médico que estava tratando ele nos últimos dias de vida apontou por um suposto suicídio após a ingestão de veneno. 8. Sem dúvidas, Tchaikovsky foi um dos principais melodistas da música de concerto do século 19, deixando um legado incomparável.